Eu penso que vocês se dão conta da diferença que faz quando você vive numa cidade, num estado ou num país em que essas cidades, esse país são governado de forma mais humanitária, de forma mais solidária, levando em conta os seres humanos como eles são, aprendendo e gostar deles como eles são, sem querer que as pessoas se adaptem àquilo que você quer fazer. No nosso governo, eu sempre digo que ontem eu fiz uma reunião para discutir inteligência artificial e é um tema tão complicado para a minha cabeça que eu disse para os caras o seguinte, eu estou cansado de ouvir teoria, eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial, um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Porque não utilizamos a inteligência humana que nós já temos aqui. Mas aí eu fiz um desafio para os cientistas que estavam comigo lá e que eles têm até a data da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser em junho, para que o Brasil apresente ao mundo uma proposta de inteligência artificial feita em português, em português brasileiro, feita por brasileiros e brasileiras, para que a gente não fique a reboque das chamadas economias ricas, sabe, desse mundo. A gente tem o nosso estilo. A mesma coisa acontece com as mulheres. Eu não sei, eu não conheço o mundo inteiro, mas obviamente que nós temos países que tem mais mulheres eleitas do que no Brasil. Aqui no Brasil não faz muito tempo, a gente tem tentado avançar nas conquistas de uma legislação que permita que as mulheres tenham condições de participar, em igualdade de condições, levando em conta os problemas especiais que têm as mulheres, que mesmo que pela lei seja tudo igual, no dia a dia as mulheres já aprenderam a sair para o mundo, já aprenderam a trabalhar, já foram para o mercado de trabalho, mas nós vamos, não aprendemos a ir para a cozinha, nós não aprendemos a ir lavar a roupa que a mulher lava, nós não aprendemos a cuidar das crianças que elas cuidam. Então, a gente ainda não compartilha naquilo que diz respeito à nossa solidariedade, ao nosso companheirismo com as nossas companheiras. Então, essa evolução que a gente está tendo no Brasil, ela é muito nova. É importante lembrar que o primeiro voto de mulher no Brasil se deu em 1934, numa conquista na justiça por uma companheira da cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Não é fácil. Vocês sabem que tudo aqui no Brasil, tudo é sempre mais demorado. A nossa independência foi mais demorada, o fim da escravidão foi mais demorado, a nossa democracia é mais demorada. Desde que foi proclamada a república, que foi um golpe contra o imperador, que também já estava há 60 anos, talvez já estava cansado, ou seja, os militares sempre tiveram uma interferência na política brasileira. Nós estamos vivendo agora o período mais longevo de democracia contínua. mesmo assim, ainda no dia 8 de janeiro do ano passado, alguns malandros queriam dar um golpe aqui e não deixar que acontecesse o resultado das eleições. Até hoje, essas pessoas dizem que as eleições não valeram, porque a luna eletrônica, não sei das quantas e tal. Então, vocês percebem que as nossas conquistas democráticas são muito recentes e as conquistas das mulheres são mais recentes ainda, porque o problema da luta das mulheres no planeta Terra é o contencioso histórico, que é milenar e que a gente não consegue mudar de uma hora para a outra, mudando a Constituição. Então, não basta estar na Constituição, é preciso incutir na cabeça das pessoas, sabe, como é bom a gente ser civilizado, como é bom a gente se respeitar, como é bom a gente garantir que não haja diferença de gênero entre nós, sabe, como é bom que não haja desigualdade racial, é tudo muito bom. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que nem vocês e nem eu e nem a Sida, a gente tinha conhecimento de tudo que nós já fizemos nesse país para as mulheres.